Olá, meu nome é Lílian Duarte Silva, trabalho na Escola Estudal Santana de Itaúna, Minas Gerais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre figuras geométricas espaciais. Vocês já ouviram falar sobre essas figuras? Talvez já ouviram falar na aula de matemática. Mas o que a gente sabe sobre essas figuras? Entre essas figuras, a gente pode encontrar a esfera, o cubo, o cilindro, o cone e a pirâmide. Mas hoje vamos falar somente sobre duas dessas figuras. Nós vamos falar sobre o cilindro. O que é o cilindro? Cilindro é um sólido geométrico que faz parte de corpos redondos. Possui duas bases circulares, planas, e uma superfície não plana. O cilindro pode ser planificado. Mas o que é planificar um objeto? O que é planificar uma figura? Então, planificar, eu vou mostrar para vocês o que é. Vocês têm aí caixinha de creme dental. Ou caixinha de sapato, que pode planificar. Caixinha de remédio. Então, nós vamos planificar essa caixinha. Planificar é abrir a caixinha, desmanchar a caixinha. Tornar ela plana. Tornar ela plana. Veja só, o que é o planificar? Pego a caixinha e desmonto a caixinha. Isso é planificar. Ela ficou plana, sem nenhuma volta. A esfera, a gente pode encontrar ela também em vários formatos. Olha, aqui a gente tem a laranja, a gente tem o limão e a gente tem a bolinha. Também os planetas podem lembrar uma esfera. Uma melancia, uma bola de futebol. A esfera também é um sólido geométrico, que faz parte dos corpos redondos, mas não possui nenhuma superfície plana e não pode ser planificada. O cilindro pode ser planificado. Olha, o cilindro pode planificar, mas a esfera não pode planificar. A diferença entre o cilindro e a esfera é a planificação. Os dois não podem planificar. A bolinha, a esfera não pode planificar. O cilindro pode, mas os dois são corpos redondos, porque eles rolam. Então, hoje, nós aprendemos que a esfera é uma forma redonda, que não tem nenhuma parte plana. Ela representa o mesmo formato em todos os lados. E o cilindro, ele tem duas bases planas em formato circular, ligadas por uma superfície lateral. Vamos fazer um cilindro? Você deve ter aí um rolinho de papel higiênico. Um rolinho de papel higiênico, que nós vamos precisar. E dois círculos. Peça a mamãe ou o papai para cortar para você. Então, passa cola nessa superfície. Cola nessa extremidade do rolinho de papel higiênico. O outro círculo, você cola deste lado. Pronto. Aqui a gente formou um cilindro. Base circular e base não plana. Muito bem. Essa foi nossa aula de hoje sobre figuras geométricas espaciais. Pega o seu rolinho de papel higiênico e vá correndo fazer um cilindro também. Obrigada.